E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no café com velocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 599 para falarmos sobre os outros destaques do milésimo GP da Fórmula 1 que aconteceu no último final de semana na China. No primeiro bloco nós falamos da corrida em si, das comemorações ou da falta de comemoração, um pouquinho do campeonato, após três provas, das forças e tudo mais. No segundo bloco nós falamos muito da polêmica da Ferrari, da troca, da inversão entre o Leclerc e o Vettel. Falamos também da Mercedes, do Lewis Hamilton. E agora chegou a hora da gente falar das demais equipes e eu quero começar, Diogo Gomes, falando um pouquinho do conglomerado Red Bull Toro Rosso, o que vem acontecendo ali, um Alexander Albon, que nós defendemos, eu lembro muito bem, quem escuta Café com Velocidade há muito tempo, a subida dele, quando se cogitou o nome dele, como a gente elogiou e como a gente torceu para que se confirmasse realmente ele nessa vaga, o corridão que ele fez, largando dos pits e pontuando no fim com uma décima colocação, terminando mais uma vez a frente do Gasly e, por outro lado, a frente do Gasly não, a frente do Kvyat. Olha, o que o meu subconsciente já está provocando, Diogo Gomes? Eu já estou confundindo onde é que o Gasly está, se o Gasly está na Toro Rosso ou se o Gasly está na Red Bull. Por outro lado, a gente vê o Gasly, mais uma vez, deixando aí a desejar, especulações de troca e tudo mais. A gente chegou a esbarrar nesse assunto no último programa, o Fabio Campos falou que não acreditava, porque o cenário era diferente, no cenário antigo existia uma pressão do Verstappen e do staff do Verstappen de subir ele logo, ou ele poderia, sei lá, mudar de equipe, mudar de áreas, existia interesse, existe até hoje interesse de Mercedes, descarado em cima do Verstappen, então a Red Bull não podia não deixar de promovê-lo naquele momento e trazer o Kvyat para baixo. O que parece não é o caso nesse momento, por mais que o Albon esteja aí brilhando e tal, parece que não existe, nossa, se a gente não subir o Albon nós vamos perdê-lo, vamos perder de uma estrela. Mas eu queria que você fizesse uma análise desse momento atual, das duas equipes e desses quatro pilotos. O Gasly é o barco em cima do teto de uma casa, você não sabe como é que ele foi parar ali, você até sabe, porque pela ordem, pela fila da Red Bull, a coisa funciona de maneira, mas está parecendo até que eu sou um odiador do Gasly, apesar de não ser, mas é um cara que não está preparado para estar na posição que está, ele entregou mais uma performance bem abaixo, foi a melhor performance que teve na temporada e mesmo assim foi bem abaixo, quase um segundo na classificação e múltiplos segundos na corrida, em momento algum ele apareceu para qualquer coisa, ele apareceu na corrida e no final, quando ele estava tão atrás do Leclerc e tão à frente do sétimo colocado, porque ele tem um Red Bull nas mãos, simplesmente, que ele conseguiu parar para fazer uma volta mais rápida ali e tudo mais, mas enfim, é um grande destaque adicional a ser inserido, ele saiu da Toro Rosso, mas a Toro Rosso não saiu dele, e é um piloto limitado, tomara que evolua, eu até pintei sobre isso hoje, inclusive, no dia dessa gravação, eu até expulso muito para que ele evolua, sei lá, a parte europeia aí, que ele conhece melhor, vamos ver se ele consegue evoluir, mas é o cara que não era para dar lei, o cara que assim como o Kvyat tinha uns atrás, ele subiu porque era próximo da fila, não porque foi programado, não porque estava preparado para subir naquela posição, e não tem outro do outro nessa fila para entrar, o álbum, inclusive, como sabemos, foi um cara que foi pescado de fora do programa para poder compor uma posição ali, que já estava meio que incerta, o Kvyat estava totalmente fora, demitido, inclusive, estava trabalhando na Ferrari, foram buscar lá, é a prova de como a de boa falhou na renovação, ela foi dura demais até, eu diria, com a renovação menor, renovação de Fórmula 3, até de categorias menores, foi quitando alguns pilotos muito rápido, e não conseguiu trabalhar eles adiante, e acabou que ficou foda nesse espaço aí, tem o The Tito, que é um fenômeno, acho que a gente pode ver, ele tem mais uma oportunidade para se provar esse ano, e conseguindo os pontos da licença, ele com certeza vai passar para a Fórmula 1, imagino que é o Naturo Rosso, por ser jovem, e sem experiência nenhuma em relação à Fórmula 1, mas é um cara que inevitavelmente vai chegar na Fórmula 1 muito cedo, em pouquíssimo tempo ele já vai estar na Fórmula 1, mas existe uma falha nesse conjunto, e de fato a Red Bull, o grupo Red Bull Toro Rosso, hoje de alto nível está operando como piloto, que é o Everstap, o Kvyat, ele até fez uma corrida passada interessante, acho que vai se falar, na verdade, que foi até interessante, mas não sei se tem muito mais do que oferecer, em termos de futuro, de carreira, não tem muito mais do que oferecer, o Gasly não acha que seja um bom piloto, mas simplesmente não está preparado para estar no nível da Red Bull, e o Albon é um cara que eu vejo muito potencial, é um cara que se mostrou em termos de superiores bem interessante, na Fórmula 2 ele sempre foi um cara muito agrido, muito rápido, agora precisa se mostrar com mais solidez, ele é incrível, fez uma corrida digna de aplausos, mas isso após um risco, um erro bizonho, na terceira, que acabou tendo a classificação, então ele ganha, ele recupera todos os pontos, jogando assim todos os métodos, ao fazer a corrida que fez, mas não pode comentar aquele tipo de erro, mesmo que o cara, essa forma, essa Toro Rosso não pegou, ele já está recebendo alguns xingamentos, como é natural de todos os treinos, é que as pessoas não conhecem, então em vez de procurar informações, elas xingam, é assim que funciona, as redes sociais vão vir, é um xingão, se deidei sempre, mas ele vai ter alguns passos aí para se mostrar, e eu acho que vai conseguir se mostrar, porque é um cara com muita qualidade, e talvez esse jogo esteja em melhor condição de avançar, em termos de plano de carreira, porque o Gasly, de onde está, não deve subir mais, a menos que ele tenha uma evolução, dele mesmo como piloto, para crescer, aí o que vem, não tem muito caminho, então eu confuso essa linha, esse conjunto de piloto que sai de bota do Rosso, enquanto isso o Max Verstappen, vai lá na frente, meio que remando sozinho, mas remando muito bem, uma corrida incrível dele. Lucas, eu quero te ouvir também, sobre esse conglomerado aí. Então, eu até não, eu até nem achei, eu achei até que o Gasly ficou aí, ficamos razoáveis, essa semana, porque, considerando que ele estava fazendo, nas outras corridas, até que ele classificou, onde deveria sempre classificar, mas que não estava se classificando, então, sei lá, eu talvez considero até uma evolução, uma dúvida só, Primeiro, é só ficar, fazer uma, perguntar uma coisa para você, Raposo, existe já alguma, existe especulação mesmo, de já tirar o Gasly, alguma coisa do tipo, já fala alguma coisa desse sentido? Cara, eu vi, em alguns portais, mas aí, a saber, até que ponto, é jornalista querendo, caçar clique, ou até que ponto, realmente existiu alguma coisa, às vezes a imprensa, que faz uma pressão, e vende como, fosse uma realidade, mas, vindo de dentro da, da, da Red Bull, ou da Toro Rosso, ou do Helmut Marko, eu realmente não vi nada. Porque, porque até, porque eu até fico pensando, quem, quem queria para o lugar dele, né, porque, o Albon mesmo, ele fez uma corrida, fez uma corrida muito legal semana, mas, foi praticamente a primeira corrida, que ele, que ele fez algo, esse ano, de resto, ele nem teve outras oportunidades, eu não me lembro, dele ter andado bem, nas outras corridas, eu creio que não andou, eu lembro até, dele ter ficado algumas até, é que a última corrida, acho que o Kvyat, fez bobagem também, mas eu lembro, dele ter andado até atrás, o Kvyat, acho que foi na Austrália, então, não haveria, alguém, para, para colocar, no lugar do Gasly, e uma coisa, que eu, que eu fico pensando, é, eu vou dizer, eu lembro que, eu já ouvi, até uma coisa, que eu até, é uma, é uma estranheza minha, que eu vejo, o você, o Joe Gomes, acabou de falar agora, e o Fábio Campos, que fala bastante desse, do Don Tito, que fala, né, que é, digamos assim, que seria, o próximo, na linha, por assim, da Fórmula, aí eu, aí eu fico vendo, assim, os resultados dele, não fez, tipo, grandes, assim, é, pode ter feito boas, ações, claro, mas ele, a carreira, na categoria de base dele, não digamos assim, que é uma, uma categoria, uma, uma carreira, assim, que é uma, uma carreira, incrível, que ele, com certeza, vai para a Fórmula 1, vocês, vocês falam que ele vai para a Fórmula 1, porque ele é muito bom, ou porque não teria mais ninguém, para ir no lugar dele? Eu acho que, porque ele é muito bom, eu acho não, de fato, porque ele é muito bom, ele está na linha acessória da Red Bull, né, existe uma, uma dependência de pilotos, de boa qualidade, na linha acessória da Red Bull, aí ele vem exatamente, para suprir isso, mas ele, como piloto em si, é de fato, um piloto muito bom, é, quando eu falo isso, acredito que é mais uma questionária de performance, né, não tanto resultado, até porque, ele tem uma certa mancha na carreira, ele chegou a ficar um ano inteiro banido, de competição da FIA, porque ele, fez um, tomou uma atitude absolutamente bestial, quando ele estava lá na Fórmula 4 inglesa, de, de sair ultrapassando o carro, quando estava atrás do Safety Car, e aí ele foi banido, de competições, por um ano inteiro, e aí ele retorna, e já retorna para o lado direito, para a Fórmula 3, já retorna dando muito bem, é quando ele ganha um contrato com a Red Bull, e por mais que os resultados não conectem, em termos de performance, ele tem mostrado coisas meio absurdas, sabe, então, o meu encantamento, vamos assim, vem daí, e o do Campos também, é até engraçado, eu nunca sentei para conversar sobre o Campos com esse cara, e a gente acaba tendo a mesma, a mesma opinião sobre ele, mas assim, eu acho que é natural que ele vai chegar na Fórmula 1, rapidamente, por conta da conexão com a Red Bull, não fosse a conexão com a Red Bull, eu acho até que ele teria sim, boas chances de chegar, mas boas chances como outros pilotos, o Campos da Vida, por exemplo, é um cara que, desde o início, a gente sabia que ele tinha ótimo, que ele ia chegar na Fórmula 1, depois que ele se juntava e se desaia, aí essa via fica, ainda mais fácil, acho que é mais ou menos, a mesma ideia do Tigtum, é um cara que naturalmente, chegaria na Fórmula 1, mas como ele está, e como ele está, junto com a Red Bull, acho que é natural, que ele vai chegar mesmo, ele não está no grid esse ano, para mim, claramente, é uma simples questão de dividir pontos, de sistema de super licença, que ele ainda não tem o suficiente. Vamos ver, vamos ficar de olho nele, na Super Fórmula esse ano, para ver se vai justificar aí, toda essa confiança da Red Bull. Nós tivemos aqui o e-mail do Jailson, não sabemos ainda, de onde o motor Honda, pode levar essa Red Bull, tem gente até falando, que o chassi dessa vez, não está lá, essas coisas, mas não podemos deixar de destacar, que o Max está fazendo, um bom trabalho, aí a pergunta, em cima dessa questão, dos pilotos e tudo, que nós, acabamos de responder, agora, nós também tivemos aí, o Bruno Reschinschowski, falando, que o Gasly, fez o dever de casa, fez o mínimo, que o Alston Martin, Red Bull Honda, espera dele, gostei, Bruno, deixa eu colocar o nome inteiro aí, ensina para o Cesarino, como é que se faz, que é colocar o carro, no sexteto da ponta, será que se encontrou com o carro, que ele e o Verstappen, dizem ser arisco, e será que só se manter, ali entre os seis primeiros, garante a vaga, para esse ano, eu acho que sim, Bruno, em cima do que nós falamos aí, do Albon, apesar de estar andando muito bem, não ter tudo, toda essa bala na agulha, de repente, para pressionar a Red Bull, por uma promoção, o Gustavo Molina, diz que, o que falta para a Red Bull, encostar na briga, não acho que o motor, seja uma barreira neste momento, estou errado, eles têm um certo ritmo de corrida, mas ainda insuficiência, será que até o meio do ano, eles conseguem enxergar, o que você acha, Diogo, essa questão da Red Bull, para chegar na Ferrari, e na Mercedes, está mais próximo, do que eu achei que estaria, na verdade, acho que tem muito, da mão do Vestap, muito, muito mesmo, mas no geral, eu estava um pouco menos da Honda, mas esse casamento, parece ter funcionado muito bem, acho que tem muito, de romantismo, nesse meio aí, de, o chassi não é tão bom, eu vejo muita balera, de supervalorizar, a questão do motor, acho sim, que a Honda tem méritos, com certeza, mas, enfim, parece quase, com uma maneira, de supervalorizar, o trabalho da Honda, nesse sentido, mas, enfim, acho que o inegável conjunto, tem funcionado, eu particularmente, esperava bem, mas esperava menos, e, eles chegaram à frente, eu empurrando, a Ferrari, encostam as corrigidas, né, eles, a Digo Verstappen, né, que é o piloto de elite da equipe, então, eu estou fazendo a Digo, agora, com relação à evolução, é difícil, né, nesse momento, a menos que o Berthold evolua, drasticamente, eles estão correndo com um piloto, só, é difícil fazer, essa aproximação, sabe, essa buscada, posso esperar que sim, mas, nesse momento, pelo menos, para o parâmetro atual, eu imagino muito a Red Bull, se mantendo nessa posição, e, buscando ali de tudo, para tentar verificar um pod, como aconteceu, na Austrália, e já vai ser o ideal para eles, eu não duvido do Verstappen, nunca, então, não duvido nada, que ele cabe briscando uma vitória, aqui ou ali, mas, no geral, acho que vai ser mais ou menos, essa posição mesmo, de brigar com a Ferrari, para que ela tenha uma posição, não pode quando der. Eu estou confundindo, eu sei porquê, eu quero chamar o Lucas, eu falo o Diogo, eu quero chamar o Diogo, eu chamo o Lucas, mas agora eu quero chamar o Lucas Herrera. O Michael Kinnopak, mandou o seguinte, Lucas, até chavendo, um assunto aqui, já deixando a Red Bull de lado, ele diz o seguinte, passando três etapas, o que vocês fariam, no lugar do Kubits? Eu, sinceramente, sairia da Williams, está sendo feio, o que ele está fazendo, ou tentando fazer, e a sua opinião, Lucas Herrera? é difícil, é difícil, é difícil, a gente falar alguma coisa, né, porque, é, a diferença é muito grande, ele, ele está com muita dificuldade, ele está com dificuldade, ele, eu, eu fico procurando, eu, toda vez que eu vou ver, que eu vejo a corrida, eu tento procurar o Kubits, em algum lugar que não seja o último, mas eu nunca acho, porque, é o único lugar que ele está, sempre, é, é o único lugar que ele está, e é, e é triste, porque é muita diferença, é, ele está levando, é, muita diferença do, do próprio George Russell, certo que é, quando falamos, a Williams está aquele lixo que está, mas, se tomar, 30 segundos de uma corrida, do seu companheiro de equipe, não, não é algo que, que a gente possa considerar, mas eu, não me acho no direito, de vir aqui e falar, não, o cara tem que sair fora, eu, esse é o tipo de coisa que eu não, eu não me sinto bem, falando esse tipo de coisa, eu não me sinto bem, falando isso, eu não acho que eu tenho sentido de fazer isso, mas que, não está legal, fico muito pra ver o que está acontecendo, torcia, para que acontecesse o contrário, torcia muito, para o Fábio Campos estar errado, tanto que ele falou, sobre isso, desde o ano passado, torcia muito, para a gente, não queria nem que ele, que ele, que ele, que ele fizesse, que ele, que ele andasse bem, não esperava isso, queria que fizesse um serviço decente, talvez, arranhar um pouco, George Russell, talvez arranhar um pouquinho, incomodar um pouquinho, talvez um pouquinho, só lá, de vez em quando, mas, não está dando, é triste, falar que ele tem que sair fora, se a Williams, a gente, porque que está mantendo ele, né, mas, eu não, não me acho direito, de falar isso, não, ele tem que pedir para sair, eu não me acho desse direito, mas, é, me incomoda muito, a situação, do jeito que está acontecendo, esse ano. será que o Diogo Gomes, vai se sentindo direito, de falar isso, ou não? Lembrando, Diogo Gomes, da estatística do JF, a volta mais rápida do Kubica, foi 2,4 segundos, mais lenta, que a melhor volta do Russell. Queria induzir minha resposta aí, tá, assim, eu, eu, eu não acho que o retorno do Kubica, seja justo, adoraria ver o retorno dele, é, de fato, né, mas, não acho que isso é justo, é um entorno, muito baseado em cima de uma história, muito baseado em cima de uma questão financeira, é, claro que tem a questão da Williams, que está nessa espécie no momento, que é difícil fazer esse julgamento, mas, a própria comparação dele com o Goch, hoje, já começa a pesar muito, né, então, eu não acho que ele vai abandonar, nem acho que a Williams, de imediato, vai tomar qualquer decisão, de tirá-lo de lá, até porque ele implicaria uma questão financeira, contratual, e etc, etc, não tem piloto para repor, não tem piloto, tem, mas, enfim, de qualidade, absolutamente, do órgão, parando de dizer, péssimo, então, é ruim, mas, eu não acho que ele vai sair daí, não, eu acho que, é, vai ser assim, a temporada, talvez, inevitavelmente, ele consiga evoluir, por pegar ritmo, ou qualquer coisa do tipo, mas, é, é difícil, sabe, é difícil, hoje, parar e imaginar que ele possa, ter o tipo de, de rendimento que vai, mudar completamente, da água para o fim, e que ele vai começar super bem, a partir da, da sexta corrida, pode até acontecer que seja, né, Fórmula 1, a gente toma esses, e vira a volta de vez em quando, mas, indício, nenhum. E o primeiro ponto, do Ricardo, do ponto de Renault aí, seus primeiros pontinhos, que que você está, qual a tua análise que você faz, da, da montadora, o Hulk, segue com seus problemas, e tal, a equipe realmente, não sei se você, assistiu, o, documentário do Netflix, que bateu muito nessa tecla, aí, da Renault, e faz a gente, até ter uma visão diferente, né, do que acontece por lá, quero ouvir de você, João Gomes, e depois do, do Herreira, sobre Renault, sobre Ricardo. Deprimente, totalmente deprimente, a Renault é deprimente, a mudança do Ricardo, é deprimente, as quebras são deprimentes, é, é péssimo ver a Renault, na pista, é péssimo ver o Ricardo, gastando aquele carro, enfim, é, é só péssimo, e triste, e desgastante, e só isso. Herreira? Ah, eu, eu fico triste mesmo também, por ver o Ricardo, não andando, do jeito que era, disputando lá na frente, mas eu não sei se, se ele tinha muita opção, eu não sei se, se a opção, ele, ele, ele não estava se vendo mais, na Red Bull, ele não achava mais, que ele teria um futuro, na Red Bull, não sei se, se ele teria muita opção, a fazer, e entre as outras opções, vamos dizer, ele não tem opção, não tinha, equipe top, não ia contratar, Ferrari, pegou o Leclerc, Mercedes, pegou o Bottas, se não for Bottas, seria o Com, agora, talvez teria o Russo na frente, então, o Ricardo não tem lugar, nessas equipes, o único lugar que ele poderia ficar, seria a Red Bull, mas ele me sente bem, então, eu acho que, entre as opções que ele teria, a Renault acabou sendo a melhor, se vai dar resultado ou não, aí, vai ser difícil, aí, é muita futurologia, a gente tem que imaginar, tem que jogar lá, para 2021, imaginar se lá, em 2021, a Renault vai conseguir, ter um desempenho, porque até lá, sem chance, na verdade, eu não sei, se alguém vai bater a Mercedes, se alguém, quem sabe, possa bater a Mercedes, se alguém vai ter o nome do Ferrari, Red Bull, Honda, não sei, eu não arriscaria, mas aí também, são dois anos para frente, mas, é um ano para frente, 2021, na verdade, já é a próxima temporada, então, sem chance, se o Ricardo for voltar a aparecer, de verdade, como a gente viu, vai ser depois de 2021, mas, eu não sei se, eu não sei se tinha muita opção, a partir do momento, que ele não se sentia bem, na Red Bull, sentia que estava sendo deixado de lado, porque tem um monstro, lá na Red Bull, agora, um monstro que a gente sabe, quem que é, eu acho que talvez, o Ricardo, não sei se, ele com certeza, confia muito nele mesmo, mas, ter um cara conversar aqui do lado, é complicado, mas, olhando nesse sentido, eu acho que, ele não tinha muita opção, diferente para ir, mas, eu também não, me incomoda, ele para trás, me incomoda, ele ficar procurando o Ricardo, em lugares, que a gente não está acostumado a ver, mas, eu acho que foi, que dentro das opções, acabou sendo, as melhores possíveis, mas, não tinha nenhuma boa mesmo, para ele, eu estava vendo ele ali, naquela posição sofrível, eu estava lembrando do ano passado, aquelas ultrapassagens, sabe, doido para ver aquilo tudo de novo, e, enfim, eu estou meio triste, eu estou até deixando minha tristeza, passar para a minha opinião, para ser bem honesto, mas, não sei, é muito deprimente, ver o Ricardo andando lá atrás, vai muito da Renault, sabe, é um início de temporada patético da Renault, de brigar, para terminar a corrida, quase, a gente pode dizer, de, de, três corridas, três carros abandonaram, a gente pode dizer, uma corrida abandonou o Ricardo, eu acho que o Hulk não abandona, na segunda corrida, abandonou os dois, são três abandonos, e nessa, são quatro abandonos, são quatro, metade, metade da, três, são, na verdade, são mais da metade, mais da metade dos carros, abandonou quatro, de seis, é complicado, assim, eu, 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 eu não concordei um pouco com a saída dele, da Red Bull, continuo concordando, mas, enfim, eu ainda não vi o famigerado documentário, aí, como eu falei, eu estava numa bolha, eu vou tentar, dar uma olhada, e talvez, em cima disso, eu consiga ter essa resposta, porque todo mundo, quando vai citar a saída dele, da Red Bull, cita, esse documentário, deve ter algo muito interessante lá, para eu, para eu tentar mudar minha opinião, nesse sentido, mas, enfim, foi a decisão de carreira dele, eu acho que a Renault, tem sim, muito ponto para evoluir, tem muito, tem dinheiro, tem espaço para evoluir, e, e, vai melhorar com certeza, mas, de ter esse choque inicial, sabe, de sair daquela posição, e de fazer a comparação direta, de corrida do ano passado, para a corrida desse ano, dá um, é, quase deprimente. Para a gente fechar o assunto aqui, Diogo Gomes, aliás, alguém quer falar? Pode falar, Herrera. Eu, eu também não vi o documentário ainda, graças a Deus, eu estou, estou longe dos spoilers, depois eu vou poder ver, com toda a emoção. Spoiler, cara, que spoiler, o Hamilton foi campeão. Eu uso spoiler, então, eu quero pegar os spoilers, não quero saber o que aconteceu, exatamente. Diogo Gomes, para a gente fechar esse programa, então, muita gente, mandando sobre Kimi Raikkonen, falando as brigas dele, com as, com as Haas, tem gente aqui, falando, Felipe Duarte, falando que o piloto do dinheiro, foi o Kimi Raikkonen, pelo menos, ofereceu um pouco de disputa. Quem também fala do Kimi Raikkonen, foi o Jailson, que citou, a boa corrida do Kimi, o pessoal, citando aqui bastante, então, a corrida do Kimi, esse período dele na Alfa Romeo, o Bruno Rechanchoss, que também fala, falando que, com a sua Alfa Romeo, tem andado tão bem, então, eu queria ouvir um pouquinho, está surpreendendo você, o Kimi Raikkonen, na Alfa Romeo? O Jailson até provoca, fala assim, nada mal para um ex-piloto, em atividade. Não, eu acho que as pessoas, estão fazendo muito caso, do que o Raikkonen está fazendo, é um piloto, ele deveria estar aposentado, tem que fazer, algumas brilharecos, porque, enfim, está em uma posição, que, a acolhação, que ele tem, dentro da equipe, é muito baixa, nesse momento, é um piloto de grande qualidade, eu acho, o Giovinazzi, pode ter grande qualidade, mas, enfim, tem seu potencial ali, mas, como todo início de carreira, está apanhando muito ainda, e vai demorar um pouco ainda, para se, para pegar um ritmo ali, fez uma corrida interessante, mas, é interessante, não acho que seja algo, para ficar se aplaudindo, se fazendo ou não, e, acho que as pessoas, estão fazendo, um grande caso, de uma posição normal, para um piloto, com experiência que ele tem, eu não vejo grandes coisas, nesse momento, do Raikkonen, E já dá, para falar do Giovinazzi? Eu acho que é cedo, eu acho que é cedo, o início não é bom, mas, acho que, ele tem direito, um tempinho mais, para respirar, agora, a última impressão, que a gente ficou dele, da última passagem, curtíssima passagem, da Sapa, quando foi pelo substituto, não ficou, a ideia final, acabou não ficando, tão interessante, assim, então, ele vai ter um espaço natural, porque ele tem a posição garantida, por toda a temporada, mas, é bom ele começar, se mexer ainda, eu não acho que, ele tem a obrigação, de vencer o Kimi, mas, andar junto, e, possivelmente, até vencer, vai ser um, um ponto de entrada, muito interessante, para ele, não é o cara, como a subida do Leclerc, para a Ferrari, não é o cara, que deve estar, numa ordem, ali, um cara que, vai brigar, para permanecer na Fórmula 1, nessa posição de Sauber, então, tem uma evolução direta, nesse momento, mas, que, é importante, ter um bom resultado, é importante estar, próximo do Raikkonen, e, eu acho que, nesse momento, ele está, bem abaixo, começou bem devagar, mas, assim, a gente conhece, da base, na base, ele mostrou, bastante, variedade, mostrou um cara, com, 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 potencial, muito interessante, vamos ver, como ele consegue desenvolver, agora, não pode demorar muito, para desenvolver, porque, vamos lá, não tem muita paciência. Alguma coisa, Herrera, para falar de Kimi Raikkonen, para a gente falar de Alfa Romeo, do Giovinazzi? Eu estou gostando, de ver o Raikkonen, eu acho que, vai ser um, fechar das cortinas, assim, para ele, justo, honesto, vamos dizer assim, está aparecendo bem, aparecendo as transmissões, está se divertindo, vamos dizer assim, hoje, surgiu até um vídeo dele, se divertindo bastante, saindo do hotel lá, mas, isso aí, já é outra coisa, mas, eu estou gostando, do que eu tenho visto, é mais ou menos, o que o Leclerc fez, no ano passado também, a gente pode pensar, que Alfa Romeo, hoje é um carro, até melhor do que era, no ano passado, é um carro melhor, por isso, até o Kimi, toda vez, está tendo um resultado, um pouco melhor, do que o, eu não lembro exatamente, como foi o Leclerc, no começo do ano passado, o Kimi, está sendo um pouco melhor, mas, também, considerando a experiência dele, de tantos anos, está fazendo o que, eu acho, uma boa, uma boa, uma boa, está fazendo um bom desempenho, mas, também, que, precise realmente, como as pessoas, falam, é que, o pessoal, realmente, tem, tem um apreço, muito grande, pelo Kimi, por aquele jeito dele, aquele jeito dele, digamos, sincero, barra, estúpido, né, as pessoas amam isso, então, por isso, ele é um cara, é considerado, o tempo foi considerado, pelo outro mais popular, da Fórmula 1, então, as pessoas, gostam disso, para mim, eu acho ele legalzinho, até, eu acho legalzinho, não morro de paixões por ele, vamos chegar e falar, que não, ele está fazendo, ele está fazendo um negócio incrível, tudo mais e tal, sendo que a gente sabe, o tanto de tempo, que ele ficou sem fazer nada, ocupando, das melhores cadeiras, da Fórmula 1, né, teve toda a chance, a gente está vendo, o que o Leclerc está fazendo, na mesma equipe, com o companheiro, companheiro sendo privilegiado, e o Leclerc está andando, muito mais, do que me andava, então, a gente, falei, é um bom fechar as cortinas, nada mais que isso, acho que, acho que é um final de carreira, para ele assim, melhor ele terminar desse jeito, do que terminar, acho que você vai ficar uma imagem, do que terminar, como terminou os outros anos, mas eu não caio nessa, nessa, como eu falei, não me empolgo, igual as pessoas se empolgam, porque, porque simplesmente amam aqui. Não tem como a gente medir, Diogo Gomes, mas será que, se tivesse como a gente medir, sei lá, um aparelho, que se ligasse na pessoa, e se medisse, ímpeto, mais força de vontade, mais querer, mais ir para cima, será que o Kimi Hayek, está dirigindo a mesma coisa, que ele dirigia o ano passado, com a Ferrari? Eu acho que lá, o Dicef já era maior, de pressão, de briga, entre aspas, com o Vettel, ele vai para a Sábia, não é muito confortável, de o que ele entregasse. É que parece que ele entrega, tão a mais, e lá, parecia que ele entregava, tão a menos, será que é só uma empresa? Isso se chama expectativa, né? Ele tinha expectativa, de ganhar corrida, ele tinha expectativa, de apresentar bem, e na Sábia, está todo mundo, na base do que vem é lucro, na base do que vem é lucro, uma décima posição, as pessoas aplaudem. O Leclerc, ano passado, até o Orreiro não lembrou, o Leclerc, ano passado, conseguiu várias sextas colocações, diversas corridas. Não vou me arriscar, comparar os carros, mas o Raikkonen consegue, uma décima colocação, uma nona colocação, e todo mundo aplaude. Eu acho que isso é, é se contentar com pouco, é se contentar com base, com a obrigação dele. É uma plaquinha escrita assim, você não fez mais a sua obrigação. Vai ser a plaquinha para o Raikkonen, nessa temporada. Ele vai passar o ano todo, fazendo isso, e tem que fazer a obrigação dele, de pontuar em quase toda a corrida, no cenário atual, enquanto a gente tem tantas incertezas, mas para a segunda parte da temporada, quando o desenvolvimento for apertando, e quando a salva geralmente fica um pouco para trás, para a questão financeira, aí vai ser mais difícil, mas acho que a expectativa agora é zero, e aí qualquer coisa que ele faz é lucro. Ano passado a gente tinha a expectativa de ver que ele vencesse prova, apesar de ter vencido o Alce, em geral, de vencer prova, de estar bem. Eu lembro que quando o Raikkonen, ano passado, fez uma corrida relativamente interessante, de Mons, a gente faz um podcast especial, só porque, isso é mentira, mas todo mundo ficou impressionado, porque a expectativa muda completamente, mas eu não compacto com a ideia dele estar no grid, eu acho que é quase que um divertimento, quase que um tour de encerramento de carreira, e eu acho que a gente já está em um espaço tão limitado, a gente poderia ter uma outra pessoa lá, mas, enfim, ele está lá, ele está apresentando um trabalho até interessante, para as expectativas que tem, que são baixas, está conseguindo trazer pontos para a equipe, então, para a equipe estar em uma situação positiva, sabe? Talvez ele consiga ajudar a equipe, em termos de desenvolvimento, então, a equipe pode tomar pontos positivos, desse quesito. E é isso, dessa forma nós chegamos ao fim da edição 599, semana que vem, programa de número 600, anunciando aí, para a alegria de Diogo Gomes, um novo Café com Velocidade, ele está aqui enchendo o saco dos bastidores, desse slogan, Alá Garvão Bueno, vamos fazer basicamente esses anúncios, e vim aí com o programa, provavelmente, discutindo muitos assuntos interessantes para vocês, talvez, pílulas aí, uma semana depois da corrida da China, já olhando um pouquinho para o Baku também, se quiserem, que se discuta algum tema específico, o nosso e-mail é café com velocidade, arroba gmail.com, não deixem de se inscrever, também tem as nossas redes sociais, só lembrando vocês, nós estamos tanto no Facebook, com o grupo, com uma página, mas também estamos no Twitter, no arroba café velocidade, vocês podem nos encontrar, tanto no Spotify, quanto no Deezer, e também no YouTube, no canal Velocidade.org, tudo junto, não deixem de nos ouvir, de nos inscrever, de participar, obrigado a todos que nos inscreveram, foi um programa cheio de mensagem, cheio de e-mails, fazendo justiça aqui então a todos, vou passar rapidamente, pelos nomes de cada um, o Lincoln, o Dr. Lincoln mandou para a gente, o Vinícius Queiroz, o Felipe Duarte, o Maico Kinopak, o Felipe Pires Soares, o Bruno Aleixo, o Gustavo Molina, o Marcelo Cesarino, o Leandro JF, o Bruno Rechanchoss, que espero que o sobrenome seja certo, Bruno, se estiver errado, manda aí um puxão de orelha, e o Jailson Fernandes, façam como eles, nos inscrevam também na próxima edição, Lucas Herreira, muito obrigado pela tua participação, por nos ajudar aqui, espero que volte mais vezes, a porta está sempre aberta para você, você sabe disso. Valeu, Raposo, valeu, Diogo, bom participar, vamos continuar falando, vamos continuar acompanhando, vamos torcer para a gente ter um campeonato mais divertido, para a gente comentar, corridas mais divertidas, para a gente comentar, e não ficar só comentando, de polêmica, de cagada, Ferrari. Exatamente, é o que a gente espera para as próximas edições, então um abraço para todos vocês, e até semana que vem. E aí